Operadoras de planos de saúde agora são obrigadas a fornecer aos pacientes com câncer medicamentos para o controle dos efeitos colaterais da quimioterapia em casa. A resolução da Agência Nacional de Saúde Complementar, a ANS, vai possibilitar que os pacientes possam combater os efeitos colaterais sem precisar ir ao hospital. Os medicamentos podem ser administrados em casa, possibilitando assim maior conforto aos pacientes e ainda reduzindo os casos de internação para o tratamento da doença. Anteriormente, esses medicamentos eram oferecidos apenas nas clínicas e hospitais.